Muito boa tarde, o novo canal veio hoje até Amarante acompanhar a programação da Amarante Cidade Natal que hoje tem um dos seus pontos altos que é precisamente a recepção ao Pai Natal na Alameda Teixeira de Pasquais. Mas este Pai Natal não vem sozinho, traz consigo a banda dos soldadinhos de chumbo e muitos doentes para o acompanharem, tal como vêm ver nas imagens. São muitas as famílias e as crianças que se dirigiram até aqui ao centro de Amarante para acompanhar esta recepção ao Pai Natal. E eu vou aqui tentar falar com os responsáveis desta iniciativa que é precisamente Bruno Costa, o presidente da Associação Empresarial de Amarante. Bruno, esta é uma das iniciativas aqui da programação Amarante Cidade Natal. A adição tem sido muita, como podemos ver aqui na Alameda Teixeira de Pasquais. Sim, num dia deste chuve, a nossa preocupação é que as pessoas não deram isso, mas a Alameda está cheia, as pessoas estão a gostar. Temos aqui inúmeras atividades a decorrer nos próximos dias na Alameda. Vamos ter a Casa do Pai Natal aberta até o Natal, vamos ter a Mãe Natal, vamos ter a Animação de Rua, vamos ter os dois carroceis em Amarante. Temos dois carroceis, um no Campo da Feira e outro no Orquinho. Temos também outras iniciativas como os workshops do museu, temos workshops na Fábrica Encantada. Na antiga fábrica de Matias, ou seja, lá foram várias vezes, vamos ter dois fins de semana de atividades organizadas pelo município de Amarante também, em que vamos ter lá a Fábrica Encantada a trabalhar. E temos aqui tudo preparado para receber as pessoas em Amarante e fazer as suas compras no comércio tradicional de Amarante. É o mais importante. Então, Bruno, só nos falta dirigir-nos ali para o Novo 1 Canal e fazer um convite para que as pessoas e as famílias venham até Amarante nos próximos dias, porque a programação é longa. Sim, visitem Amarante, vocês conhecem Amarante pelas suas belezas, pela sua gastronomia e agora aproveitem esta altura de Natal. Temos a Casa Pai Natal, temos o Pai Natal, temos a Animação de Rua e, claro, temos centenas de lojas abertas para o receber e fazer as suas compras de Natal e as compras do dia-a-dia. Apareçam, Amarante Cidade Natal está à vossa espera. Muito obrigada, Bruno, e parabéns por esta iniciativa que tem feito a delícia de todos. Mas esta aqui é uma iniciativa da Associação Empresarial de Amarante, mas também com o apoio do município. E na minha companhia já tenho também vice-presidente. Esta programação de Natal que está recheada, não é, aqui nos próximos dias. E a adesão também tem sentido muito a preocupar dos amarantinos e não só. E não só. Mas também mesmo com este tempo e, portanto, esta magia do Natal que chegou agora aqui a Amarante com o Pai Natal. E, portanto, esta alegria que nós queremos que passe para as nossas crianças, mas também que seja aqui estes momentos de partilha, de solidariedade, de harmonia. E, portanto, é isso que o município de Amarante, em parceria com a Associação Empresarial de Amarante, também quer transpor aqui para o nosso território, com movimentos em que, de boa disposição, mas também em que estes sentimentos que já faziam tanta falta, que voltem novamente aqui a reinar na nossa terra, no nosso território, que já por si, diria que já é uma cidade natal, mas então com estes escondimentos ainda mais o é. Muito obrigada. Continuação de um bom dia. Parabéns por esta iniciativa. E agora, vou pedir à Fátima que me acompanhe, não é? Vamos aqui tentar entrar no meio das famílias e das crianças para chegar até ao Pai Natal. Porque são muitas, muitas, muitas as crianças, com licença, que querem ver o Pai Natal. São muitas mesmo. Oi! Será que eu consigo chegar até ao Pai Natal? Será? Oi! Isso! São muitas as crianças que fazem fila, são muitas as famílias que se dirigiram aqui também. E eu vou entrar dentro da casa do Pai Natal para tentar falar com o Pai Natal e uma das crianças. Posso? Pai Natal, mamã? Posso? Olá! Como é que tu te chamas? Pai Natal, desculpe-me lá ter interrompido. Como é que tu te chamas? Oi, eu. Lourenço. Já pediste muitas coisas ao Pai Natal? Pai Natal. O que é que pediste ao Pai Natal? O que é que pediste ao Pai Natal? Um muqueco-luto. Um quê? Um piqueto do muqueco-luto. Dá-se para esta carta ao Pai Natal? O que é que pediste ao Pai Natal? Um muqueco-luto. Está envergonhado. Pai Natal, Lourenço portou-se bem este ano. Portaste-te bem este ano, Lourenço? Sim, ele diz que sim, ele diz que sim. Pai Natal, feliz com o dia de hoje também, com muitas crianças ali prontas para o receber. Muito feliz, muito feliz de ter as criancinhas todas à minha espera, por ter espelho de dar prendas. Não é, Lourenço? Sim, muito trabalho também. Muito trabalho, muito trabalho, muitas prendas, sempre a trabalhar. Muito obrigada. Obrigada, Lourenço, também. Feliz Natal para ti. E agora... Portanto, como podemos ver aqui nas imagens, são muitas as crianças animadas, também muitas as famílias e os doentes que estão a fazer as delícias de todos. Aqui fica uma bela sugestão para visitar Amarante, cidade de Natal. Obrigada, Lourenço.